Fala pessoal, aqui é o Lucine Peno falando. A gente vai falar aqui de Santre Andres, vamos falar da Paz e Rússia, em Tardes, vamos falar da Supermarina aí do Japão, vamos falar do Mar de Japão, vamos falar do Estreito Chipérico, vamos falar aí daquela atentada de Istambul, vamos falar do novo ministro aí da ONU, a gente vai falar um pouco ali também do Estreito, de Fósforo, vamos falar da Espanha e Israel, a gente vai falar do Sul da Ucrânia, que já declarou a independência, e a gente vai falar aí da Estrada dos Céus em Olímpia, que o irmão deu a letra ali. Então é isso aí pessoal, vou passar as notícias para vocês aqui, e espero que sejam todos os pais na harmonia do Nosso Senhor Jesus, e passar a notícia já atualizada, quando essas informações em caminho ocidental não passam para o povo, principalmente aquelas guerras, e a questão de Israel que sempre tem que ficar vigilante do outro cristão, e todo aquele que acredita na sua ressurreição, ou acredita na sua repartamento, em fita ainda, porque não né pessoal. Aqui tem um enxame, sem terremotos, a 30 quilômetros de San Deandros, aconteceu agora, agora até pouco, saiu no San Deandros, saiu no San Deandros, e a falha de San Deandros meu irmão, para quem não conhece, para quem já conhece, mas a localização dela é exatamente aqui, nós temos aqui a Califórnia, nós temos a Nevada, no vídeo anterior a gente viu aquele terremoto, teve que elevá-la, e aqui fica a falha de San Deandros, aqui a foto aqui da região, então aqui na Califórnia, para o pessoal se localizar, onde fica essa falha de San Deandros, tão famosa, tão falada, na Califórnia, pessoal, bem no anel de fogo do Pacífico, a gente fala aqui, toda essa região aqui, que é o círculo de fogo pessoal, onde tem os terremotos, e os fulcões, para San Deandros, a próxima notícia aqui, é que em Acapulco, lembra, lembra a gente que teve aquele terremoto ali em Acapulco, que a gente, a gente teve uma consultada aqui, onde fica Acapulco aqui, no México, também teve aquele terremoto aqui, semana que passou, e aqui eles estão ali comemorando, essa pirada aí, naquele litoral ali, Teméxica, você entra ali na webcam Teméxica, e você vai ter essa imagem aí pessoal, bem interessante, bem legal, acompanhar o que está acontecendo, o giro mundial, aqui essa tragédia, aconteceu ali em Campinas, eu coloco ali com amor, tem muito, isso esfriou, essa questão aí de separação, essa questão aí de casamento, isso aí é sério pessoal, quando se vale em casamento, realmente não vigia, e acaba aqui, tem novo falando aqui, com o salário do pecado e a morte, novamente é um crime passional, uma chacina passional, vamos falar assim, então, aqui a gente tem exploração, em Alintard, citade costeira da Síria, mata dois, mas onde fica a Tard, pessoal? Tard, vou mostrar para vocês ali, Tard fica ali, no litoral da Síria, esse litoral da Síria, ele tinha sido poupado, por essa nova ordem mundial, porque o litoral da Síria ali, ele tem um comércio, bastante abundante, com essa nova ordem mundial, porque esses países sustentais, também não era interessante, eles destruírem, aquela região, mas agora que já está perdido, ali no meio, agora ali com a Alepa, ali com a Raqqa, em todas as localidades, está mais, eles meio que perderam a guerra, então eles começam a atacar, o litoral agora, parece que o litoral, será que vai começar a ser alvo também? Porque o litoral até então, estava intacto na Síria, pessoal, o litoral agora, e não, acho que fica Tard, Tard, onde tem aquela paz russa aérea, onde chegou aqueles 300, onde chegou aqueles, onde chegou aqueles S-300, aqueles milhas anti-aéreos, da Rússia para a Síria, e é onde também chegou aquele admiral, o submarino russo, chegou ali naquela região, naquela paz russa linda em Tard, exatamente na Síria. Dá uma olhada ali, pessoal, eu vou estudar para vocês, Salsandrianda já foi, a gente está agora aqui, na paz e ter Tard, garantirá a Rússia a posição mais poterosa, no mar Mediterrâneo, que eu tenho falado aqui, que essa posição aqui, que essa posição aqui, ele tira a hegemonia, de Israel na região, com essa checada, tem esse submarino admiral aí, e onde teve essa tentada aqui em Tard, essa região litoral da Síria, aqui você pode se localizar, onde fica, aqui nós já temos o Líbano, Trípoli, e aqui para a Pauta, a gente vai deixar Israel, e aqui do outro lado, a gente já tem Israel, e como fala a notícia ali, como fala a notícia ali, que a Rússia, agora virou hegemonia, nesse mar Mediterrâneo, depois de chegar a ser admiral, Israel ficou para trás, e agora a gente tem esse sul aqui, que vinha sendo poupado, agora teve essa tentada aí, esse litoral da Síria aqui pessoal, também foi tarde, aqui a Coreia do Sul, por engano, antes da visita do mar, do jabão, falou ali por engano, mas o que eu lembrei, eu lembrei que, em Acosto, tinha uns submarinos, aliás, sempre tem, né, submarinos, em parcações, da Coreia do Norte, naquela região, do mar do chapão, eu vou puxar aqui o mar do chapão, também para vocês terem, onde está aquela região, eu lembrei daqueles mísseis, que esses submarinos, do mar do chapão, que esses submarinos norte-coreanos, lançaram, e a Coreia do Sul, lançando mísseis, anti-nafio, ali no mar do chapão, onde tinha submarinos, norte-coreanos, entendeu a relação da notícia? Então aqui, a Coreia do Sul, lança por engano, mísseis, ant-nafio, no mar do chapão, e aqui, a notícia, que a Coreia do Norte, lança, mísseis palísticos, de submarinos, no mar do chapão, ou seja, tem atividade da Coreia do Norte, ali no mar do chapão, não, antes a Coreia do Sul, lançou, esses ataques ali, é o mar do chapão, aqui pessoal, Coreia do Norte, Coreia do Sul, essas embarcações, aqui, da Coreia do Norte, também ficam aqui, passeando aqui, e a Coreia do Sul, agora, lançou os mísseis aqui, entendeu pessoal? Aqui é o mar do chapão, e aqui para cima, aqui a gente tem a ativista, só falar um pouquinho para vocês, isso aqui, que é a ativista entre Estados Unidos e Rússia, e pouca gente conhece, essa ativista aqui, que está bem armada também, está bem policiada, que aqui é o Estreito Tepernik, aqui está a Terra Prana, bem conhecimento, o Estreito Tepernik, nessa situação que fica ali pessoal, essa ativista entre os Estados Unidos, essa ativista entre, essa ativista entre Estados Unidos e a Rússia ali também pessoal, e aqui, o mar do chapão, a gente estutou aí, próxima notícia, aqui, que supiu para o número T, 39 mortos em ataque, a Poate em Istambul, e o Papai Noel ali, atirou em todo mundo, e conseguiu escapar até agora, fazendo o vídeo aqui, às 5h27, do dia 1º de janeiro, até agora não tinham capturado, mas não, não vi a notícia, que a Petiturália está atiradora, aqui em Istambul, Istambul pessoal, é onde teve, Istambul é onde teve, aquele levante, contra a Turquia, e falhou né, foi em Istambul, foi em Kataksine, no sul da Turquia, foi exatamente ali, em Istambul, ele fica ali no Estreito, ele fica ali no Estreito Tepósforo, não me engano né, Estreito Tepósforo, que separa o Mar Negro ali, eu separei aqui, Estreito Tepósforo, que separa ali, o Mar Negro, do Mediterrâneo, e aqui, esse aí tem fósforo, quando a gente passa, ele divide aqui, o Mar Negro, do Mediterrâneo, onde a Rússia aqui, que é a Rússia, a Rússia, ela está a paz aqui, para se admirar, o que chegou agora, aqui a Passeci e tal, e aí depois que, a gente vai soltar também, essa questão do sul, da Ucrânia, e depois que, a Rússia anexou a Crimeia aqui, ele praticamente, teve gemunia, nesse Mar Negro aqui, quantos países está o tanque, pessoal, então aqui, esse atentado estampou, que fica exatamente aqui, onde te viste ali, estampou, a gente sabe, onde te viste o Oriente, o Ocidente, onde tem os humanos, onde tem as questões, e depois a gente pode, ficando bem ali no meio, a gente pode trazer de novo, essa capa está tecou, no início ali, 2017 é onde traz, essa quebra ali, da junção entre os dois ali também, que pode ter alguma coisa a ver, aqui a Pucarana, aqui agora, começou uma chuva a cair aqui, pessoal, aqui em 2017, que saiu, que rasca aqui, entre o comunismo, esse outro lado ali, da China, e os cristianismos, acho no meio, e agora também, me faz lembrar, esse atentado, em Istambul, me faz lembrar, também, essa questão, essa divisão, desse mundo cristão, do mundo muçulmano, que é o de Camus, ou o Império Otomano, aqui né, bem na, fósforo aqui pessoal, bem interessante isso aqui, desistindo de ter fósforo aí, não aconteceu essa tentada aí, Papai Noel né, e ali, eu queria falar também, que nem, a gente teve essa, nessa poagem em Istambul, talvez ali, a gente sabe, que tem aquela paz, e está o TAM também em Istambul, onde ali, pode ser até familiares, ali de soldados, só tem soldados, que participavam ali, na Turquia ali, naquela região ali, tem bastante americano, inclusive até a maioria dos mortos, foram estrangeiros, né, a situação, nesse ataque, participou nessa Turquia aí, aqui o Netanyahu, ele tentou ligar ali, para o Rajoy, da Espanha, para ver se ele mutava o foto ali, mas ele não muda, política, a gente tem aqui esse, a gente tem aqui esse, esse, esse litero espanhol ali, que ele não, ele, o Netanyahu, liga para ele ali, é um político espanhol, o presidente do governo da Espanha, foi ministro, tinha um público do governo espanhol, literado por José Maria, o relevante ali, espanhol, então nós temos aí, indo contra Israel, né, Espanha também, vamos ver aí, quais são as consequências, de Israel, vamos voltar aí, contra a Espanha, agora também, até o Antônio, aqui a gente tem, o Xerémia Stuart, muito interessante, que ele colocou aqui, que ele colocou aqui, que a minha meta, para o ano que se inicia, é continuar acortando arrebatamento, realmente, podemos estar aí, né, há um minuto, hein, continuando a quarta, né pessoal, aqui, você está vendo, aqui, aqueles, diplomatas russos, que foram expulsos, dos Estados Unidos, não saindo fora ali, os Estados Unidos, aí, que tinha estado, 72 horas, com os 35 diplomatas, e seus miliares, apontanaram o Estado, dos Estados Unidos, aí, você vê uma nação americana, que tanto, a gente vê ali, né pessoal, uma nação americana, que tanto recebeu, digamos assim, imigrantes, ali, ali, buscando a liberdade, buscando o sonho americano, agora a gente vê, os Estados Unidos, mandando embora, esses diplomatas russos, que situação, se encontra a América, é que, o novo, secretário geral da ONU, Antônio, Antônio, escutéres, é mais um espanhol, na área, de Lisboa, engenheiro, político português, o novo secretário geral da ONU, o nono, o nono, para quem gosta de número, número nove, secretário geral da ONU, recebeu o cargo comissionário, das Nações Unidas, para refugiados, entre 15 de junho, de 2005, a 31 de dezembro, de 2005, de 2015, ou seja, exatamente, quando estava bem, exatamente, quando aquela guerra na Síria, estourou bem mesmo, estava aquele, todos aqueles refugiados, fugindo ali, pela Europa, e ele que era o secretário, dessa situação na ONU ali, naquela situação, onde a Europa, agora está pertencente, de muçulmanos, onde agora, esse governo, tem direita, para se levantar ali, e vai causar, aquela guerra civil, que parece, pode citar a Europa, a partir, desse refugiado, que chegaram ali, então, o moço aí, que agora é o secretário, que ele era o responsável, para aquela situação, o espanhol aí. E aqui, a última notícia, é muito, muito, muito importante, pessoal, essa notícia aqui, que o Sul da Ucrânia, já declarou a independência, eu coloco aqui, da Rússia, declarou a independência, com a ajuda da Rússia, o Sul da Ucrânia, a mídia ocidental, não traz, só o assunto, a cena, como na guerra no Iêmen, também, eu sempre coloco aqui, que a Arábia Saudita, aí, ela está perdendo, seu próprio terreno, para o Iêmen, ninguém fala nisso, e aqui, o canal do irmão Eduardo Lima, que eu sempre coloco aqui, ele coloca aqui, a escala do conflito, em Tepaustefo, que fica exatamente aqui, pessoal, agora, eles estão tendo, os conflitos aqui, a não, fica essa região aqui, o Sul Pasteves, que a gente procurou, você pode entrar aqui, no canal do irmão, procurar a guerra na Ucrânia, a escala do conflito, em Tepaustefo, que fica exatamente aqui, eles estão lutando aqui, já, eles estão avançando, para a treina da Ucrânia, está entendendo, a gente que fica ali, onde eles estão lutando, e a Ucrânia é aqui, e aqui é a Rússia, e a Ucrânia, pessoal, e aqui para cima é a Rússia, e todo o território russo, ali é Moscou, entendeu, e eles já estão lutando aqui, adentro, mas olha o que que fala, soltado ali, olha, aqui não acho que ele está aqui, aqui nós temos o Mar Negro, aqui nós temos a Crimea, que foi amixada já, e agora a gente está aqui, nessa região, já aqui, eles estão lutando, porque aqui, Lucas, aqui já está praticamente, considerado independente, já, para o lado russo, olha o que que ele fala, aqui no vídeo, estamos nas, nas posições, da República Popular, de Lucas, agora, ou seja, eles declararam a independência aqui, em Lucas, e estão avançando cada vez mais, para a Ucrânia, com a ajuda da Rússia aqui, né, esse povo, tudo que fala a língua russa, né, cara, e os Estados Unidos ali, a OTAN, eles quiseram, derrubar o presidente, para o russo, e, e depois a Rússia é feia, e anexou a Crimea, e agora, Luskazes, também, praticamente, independente, eles estão avançando aqui, em todas as Nesca, aqui também, ó, toda essa região aqui, está querendo a independência da Ucrânia, aí pessoal, a Ucrânia aqui, e está tendo batalhas ali sim, pode procurar no canal do irmão aqui, tendo batalhas ali, batalha que eles não relatam na televisão, ou seja, o sul da Ucrânia, já é independente, eles não relatam informações, eu também vou dar uma puxada aqui, no Iêmen, no Iêmen também, ninguém fala da guerra, na guerra no Iêmen, a qual o Iêmen está ganhando a guerra da Arábia Saltita, que isso que é apoiado pelo americano, pelo Luton também, então nós temos aí essa, do Nesca, e aí a guerra do Iêmen está aqui, o Irã, apoiando o Iêmen, a Arábia Saltita, está atacando o Iêmen, mas o Iêmen está avançando aqui, para a treina, do campo já da Arábia Saltita, ou seja, esse lado ocidental, eles estão perdendo na Arábia Saltita, eles perderam aqui, na Síria, estão perdendo, estão perdendo aqui na Ucrânia, e a Turquia ali, está do lado de cá, e do lado de lá, a Turquia, realmente, está querendo fazer o seu, querendo fazer o seu califado, guerra na Ucrânia, quem que ela está molhada, quem que ela está molhada, guerra ali na Ucrânia, está acontecendo também, e o irmão Akira, ele coloca aqui, ele coloca aqui o link, para mim aqui, ter essa questão aqui, ter essa questão aqui, ter essa questão do atentado, que teve aqui, ter essa questão do atentado de Istambul, para terminar aqui, o irmão coloca aqui, prezado irmão, já que está estudando, a região, o Espírito de Coca, está se assaltando, te passo uma informação importante, a antiga estrada de Zeus, foi levada para Constantinopra, dizem que foi destruída lá, e lançada no mar, como a idolatria, está ligada a temônus, principados e potestades, esta estátua, era mais importante, ter todo o antigo império romano, veja que turbulências, começam ali, onde o último lugar, de atoração, é importante ter Zeus, recitando a encicloprede, eu procurei aqui, eu cheguei para vocês, aqui eu respondi, o irmão obrigado, e você pode procurar, que vai ter mesmo, então a estrada de Zeus, em Olímpia, na cidade de Creco, Olímpia, na planilha de Cité, estava a quinta maravilha, a estrada de Zeus, esculpida pelo cérebro, ateniense Fides, ela temorou aqui, ela temorou, ela temorou, 12 metros de altura, ela temorou, mais de 8 anos, para ser construída, tem 8, ela é fada, cerca de 8 anos, para ser construída, 15 metros de altura, ali você pode ver, que tinha a estátua aqui, e aqui não está mais, segundo o moço ali, ela foi levada, ela foi levada, então aí, para Constantinopla, que fica ali, que foi, ela foi levada, para Constantinopla, e foi destruída, Constantinopla, exatamente aí, a capital cristã, na época aí pessoal, do Império Otomano também, que era a capital muçulmana, então ficou isso aí, esses estudos aí pessoal, nós estamos aqui, ainda agradecer a todos aí, quem está no canal, curtindo nós no YouTube aí, ficamos assim então, em 2017, com mais informações, com mais vídeos, e vamos ficar aguardando aí, trazendo mais vídeos, e mais estudos aí, e agradecendo a vocês pessoal, que sem vocês, realmente, eu não tinha porquê estar aqui, e vamos ficar talvez, aumentando mais, e mais, conforme os acontecimentos, forem acontecendo, conforme o Espírito, faz tendo afirmamento no povo, a gente vê que, esses temas, estão sendo aportados, cada vez mais, porque realmente, fica cada vez mais claro, essas profecias, e essa questão, da tupolência mundial, a qual Cristo falou, que veio para pôr fogo no mundo, e o que ele mais se é, que já está queimando, é a praça pessoal, fica em todos os cibais, obrigado por estar aqui comigo, tchau, 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 tchau,